Oi, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao meu canal. E eu sou a Carol, e eu tô na Rússia agora, não dá pra ver se eu tô dentro de casa, mas em um momento futuro eu vou fazer um vídeo lá fora e vocês vão ver como tá. Frio, né? Tá frio. E já tem duas semanas que eu tô aqui, mas eu só tô fazendo esse vídeo agora, porque tem muita coisa acontecendo e eu tenho muito trabalho pra me pegar e eu não aguento mais. Eu vou entrar no meu momento pedinte e vou pedir pra você curtir, pra você compartilhar. Se você gostar, se você não gostar, você já curte e manda pro pessoal aí, porque eu tenho que sair da SPC, então você já ajuda curtindo, compartilhando, pra ver se em algum momento esse canal monetiza, tá bom? E eu também vou pedir desculpa pela qualidade de tudo que tá aqui, porque eu tô com preguiça de pegar a câmera e ligar tudo e pegar microfone, caramba, não dá porque é só uma hora da manhã, amanhã eu tenho aula de anatomia e eu tenho que fazer outras coisas, então esse vídeo aqui vai sair meio cagado, vai, mas vai sair. Começando o rolê aí no Rio de Janeiro, como você pode ver, essa linha é do Brasil de noite, então não dá pra ver muita coisa, né? Só um pouquinho. E já chegamos no Novo Rio, eu não tô conseguindo ver a imagem, mas em algum momento vai aparecer a Juliana e a Jéssica, porque o senhor Ednaldo me levou lá na rodoviária. E nessa parte do vídeo nós já estamos dentro do ônibus indo pra São Paulo, eu peguei uma caminha, né, o negócio do outlet de passagem, o outlet de passagem se quiser me patrocinar eu estou aceitando, e eu sentei do lado de uma mulher que tava tossindo que nem um cachorro véio, mas não peguei corona, deu tudo certo. E depois do Tietê, vamos pra onde? Vamos pra Guarujos. Chegamos aí pra pegar uns documentos com o pessoal da Aliança Russa. Cheguei no aeroporto, e agora eu tô indo procurar o PCR. Acredito do PCR. E eu tô quase atropelando o negócio com o carrinho. Gente, o moço acabou de me explicar que tem que fazer primeiro o pagamento nesse negócio aqui, e depois vai passar o cotonete no nariz. E já não sabia mais que era só. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL